Camilo vai expor Vivi como se ela fosse um bicho em cativeiro. Beatriz e Linda exigirão ver a blogueira, que terá ficado quase 24 horas trancada sem comida. O investigador mostrará a mulher esfomeada e jogará um lanche no chão para ela comer. Antes de saber tudo o que vai rolar em A Dona do Pedaço, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. A máscara do personagem de Lee Taylor vai cair e ele surtará de vez. Camilo planejará raptar a influenciadora digital e trancá-la em uma casa na floresta. Vivi será presa no quarto sem comida por ir à confeitaria de Maria da Paz sem a permissão do marido. Ela estará jantando e terá seu prato atirado longe. Chega, chega, será que nem comeram o Pau Sem Paz? Gritará a mocinha. A personagem de Paola Oliveira correrá para o quarto aos prantos. Camilo dirá que tudo vai melhorar quando eles se mudarem para a floresta. Ela afirmará que nunca irá com ele. O que? Está enganada, a data se aproxima, vai ficar aqui sem comer. Até dizer que sim, dirá o carcereiro. Ele nem desconfiará que Vivi tem um novo celular de escondido. A influencer ligará para a chiclete e pedirá para ele mandar sua mãe até lá. Beatriz e Linda ficaram horrorizadas ao verem que a blogueira está trancada. O investigador chegará e a mãe de Vivi exigirá que ele solte a sua filha. Eu já vou abrir a porta. Eu até comprei um sanduíche para Vivi, responderá o personagem de Lee Taylor. A mocinha dirá que não aguenta mais passar fome. Trouxe um sanduíche para você e coma, dirá o obcecado, antes de jogar o lanche no chão. Beatriz e Linda ficarão boquiabertas. A sequência vai ao ar em 16 de novembro. Será que o Vivi vai conseguir fugir dele? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.